E na Câmara Municipal, Lídia? Olha, lá na Câmara, Tiago, continua aí essa tentativa de harmonia entre o prefeito Doutor Pessoa e sua base na Câmara. Ontem teve um movimento importante, liderado pelo vereador Enzo Samuel, que foi eleito presidente da casa. Ele fez ali um almoço, em que reuniu o vice-prefeito Robert Rios e a bancada de vereadores. A Prefeitura e a Câmara de Teresina buscam acertar o passo após os últimos estremecimentos na articulação política. O vereador Enzo Samuel, eleito presidente da casa, fez um almoço com a presença do vice-prefeito Robert Rios e de uma bancada significativa de vereadores. O encontro foi tranquilo, foi muito proveitoso, foi uma articulação que foi realizada não só por mim, mas por todos os vereadores, principalmente pelo presidente da casa. A gente pôde discutir algumas demandas para a nossa cidade. Então, eu acredito que essa proximidade, quanto mais ela aconteça, melhor se torna esse relacionamento com o Poder Executivo e Câmara Municipal. E quem ganha com isso é a cidade de Teresina, né? Porque a gente vai ajudando a construir uma cidade cada vez melhor. Enzo afirma que os vereadores não têm interesse em um conflito direto com a gestão municipal. Quando a gente procura reunir todos os vereadores com o Poder Executivo, é ter uma proximidade cada vez maior. Essa ideia era para ter sido realizada enquanto eu estava na liderança, infelizmente não aconteceu, mas tive a oportunidade de poder realizar ela agora. Então, quanto maior a proximidade, melhor, lógico, sempre pontuando a independência e a autonomia desta casa, mas naquilo que for melhor para a Teresina, nós estaremos aqui à disposição. Em meio à tentativa de acertar o passo na articulação, o presidente Jeová Lencar arquivou os dois pedidos de impeachment contra o prefeito Doutor Pessoa. Nós não encontramos fundamentos nesse processo para que possamos deliberar. Então, devido a isso, nosso pessoal jurídico, nós optamos por arquivar. A movimentação política do prefeito Doutor Pessoa irá resultar em mais mudanças aqui na Câmara. O vereador Zenito deve retornar ainda hoje à casa e, com isso, o suplente Joaquim Caldas perde a vaga. Eu tive uma conversa anteontem com o vereador Zenito. Ele disse que ia conversar com o prefeito e que poderia estar retornando já na terça-feira, já para a sessão. Mas, depois disso, eu não tive mais contato com ele, mas ele é o dono da cadeira. Ele retorna a hora que ele quiser. Já está confirmado, Lídia, se volta mesmo hoje, Zenito? Olha, essa é a expectativa lá na casa, Tiago, é que esse retorno pudesse acontecer ainda hoje. Ontem, como eu falei aqui, eu conversei com o vereador Joaquim Caldas e ele já mostrava conformado, Alivaldo, que já está esperando esse retorno de Zenito e essa saída dele da Câmara de Teresina. Como a gente apurou nos bastidores, é uma questão política. Doutor Pessoa esperava o apoio de Joaquim Caldas para homens que são pré-candidatos a deputados pelos republicanos. Isso não aconteceu. E doutor Pessoa está fazendo esse pedido, para que aqueles que fazem parte do seu grupo possam dar apoio a candidatos a deputados pelos republicanos. E o que se fala nos bastidores lá na Câmara, Alivaldo, é que quem estaria também numa situação delicada é o secretário de meio ambiente, o vereador Luiz André. Porque ele está como secretário, faz parte da base do prefeito doutor Pessoa, mas não dá apoio no momento a nenhum nome dos republicanos. Ele continua aí com estratégias ligadas a outros pré-candidatos a deputados. Eu até conversei com o Zé Filho, que é o suplente de Luiz André, e ele falava, olha, não estou sabendo de nada, estou aqui só ouvindo o que a imprensa está falando. Me inclua fora disso. Não vou me manifestar sobre esse assunto. Mas conversando com lideranças lá na Câmara, eles falam sobre essa questão que é uma posição de doutor Pessoa. Quem está com ele tem que apoiar também os nomes do republicano. Aí complica, não é, Lídia? Porque veja só a situação do secretário Luiz André. Tiago, o secretário Luiz André está infiel com o partido ao qual ele é filiado, no caso União Brasil, que é o partido de Silvio Mendes, é infiel ao prefeito doutor Pessoa, porque não apoia nenhum candidato dos republicanos, e fica complicado também na Câmara Municipal com a base do prefeito que apoia ele. Então, esse, inclusive, Lídia, poderia ser um dos assuntos para ser tratado nesse almoço de ontem, lá na casa do vereador e futuro presidente da Câmara, Enzo Samuel. Porém, o prefeito não pisou, foi convidado, mas não deu as caras não, né? É, o prefeito doutor... E foi porque foi longo o almoço, né? Foi o almoço, terminou ali, por volta da meia-noite, pelo que eu apurei hoje de informação, passou do almoço, do jantar, quase virava café, Livaldo. De tão animado que foi um encontro lá. Doutor Pessoa foi convidado, mas não compareceu, alegou questões ali da sua agenda, e Robert Hughes estava lá. Com Robert Hughes, Tiago, a conversa foi essa da articulação. E, Livaldo, os vereadores voltaram a bater naquela tecla de que não estão satisfeitos com a articulação que é feita pelo secretário de governo, André Lopes. Eles querem a saída do secretário de governo. O problema é que André Lopes é genro do prefeito doutor Pessoa. Aí, doutor Pessoa, se ele arrumar essa articulação política, ele pode gerar uma crise familiar, né? Então, tá aí. Crise política familiar e pega mais ainda, né? É, e mais complicado, porque ele pode arrumar a base na Câmara, mas desarrumar dentro de casa, né? Aí complica, realmente, Tiago. Eu tenho uma hipótese do porquê da ausência do prefeito. Eles erraram na refeição, botaram o almoço. Se fosse café, certamente iria. Mas podia ter um cafezinho ali depois do almoço para atrair o prefeito. Bom, encerrando aqui a parte política, Elivaldo, você vai falar, trazer para nós agora o Piauí da expectativa aí, já confirmada, né? Uma safra recorde. Deixa eu só falar aqui, Elivaldo. Tiago, o prefeito doutor Pessoa, mandou aqui uma mensagem. O convite veio, falando do convite para a reunião de ontem, né? Mas a secretária esqueceu de me passar. Eu passei a tarde toda em reunião com técnicos da saúde, por isso não compareci ao evento. Então foi aí uma falha ali que o doutor Pessoa não compareceu e acabou indo para essa reunião administrativa. Não deu tempo de estar lá na reunião política.